Pílulas ambulantes de psicologia econômica e psicanálise. Bom, estes questionamentos sobre os resultados do teste do Marshmallow, essa revisão mais recente, ela pode fazer sentido com alguns outros dados que a gente vem obtendo e analisando na área, né? Então, o Léo Lades e toda a equipe lá, Bernardo Nunes também e tudo mais, vem estudando autocontrole em mais detalhe e, por exemplo, na última conferência da CVM de 2017, o Léo trouxe para a gente o dado de que o autocontrole tem menos a ver com uma capacidade individual, pessoal, subjetiva, de controlar os próprios impulsos e mais a ver com o próprio contexto. Ou seja, a pessoa consegue evitar as tentações antes de se deparar com elas. Porque o que fica é, uma vez vendo a tentação, fica muito mais difícil se controlar. Este é um ponto, mais outro amanhã. Amém. Amém. Amém.